Segundo atleta na trave de equilíbrio. Optou por fazer uma entradinha simples ali do lado da trave. Ali, um salto de dança com a cabeça inclinada para trás. Mortal para frente cravado. Meio giro sobre um pé. E um salto cortada com o pé na cabeça. Essa perna da frente estava ligeiramente abaixo da horizontal. Outra que faz um giro segurando a perna elevada. Virou moda esse giro agora porque ele tem um valor de dificuldade bom. Oh, bela sequência acrobática. Três elementos seguidos. Cravados também. Mortal lateral, cravado. Vai passando bem pela prova. Muito firme a ginasta. Ela tem ali uma bandagem no calcanhar. Porque os calcanhares eles batem com muita força na chegada dos exercícios. E às vezes pega ali na lateral da trave. Então machuca um pouquinho. Aí a ginasta coloca essa proteção ali. Vai para a saída. De piruetas. Cravada. Você vai para a saída. Você vai para a saída.